Fala Geeks e Nemeiros, sejam bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. E sem mais, hoje vamos mergulhar no mundo pós-apocalíptico de Mad Max, além da Cúpula do Trovão. Neste filme somos transportados para um cenário onde a sobrevivência é uma batalha constante. Mas existe uma figura lendária que domina esse mundo distópico, Tina Turner, quer dizer, é Anti-Entity. Mas será que você sabe todas as curiosidades sobre Tina Turner e a Cúpula do Trovão? Vem comigo! E agora vamos falar um pouco sobre Tina Turner, a icônica cantora que também é atriz e interpreta Anti-Entity. Em Além da Cúpula do Trovão. Tina Turner, também conhecida como a Rainha do Rock, teve uma carreira meteórica entre os anos 60 e 70. Sua voz poderosa e energia contagiante a transformaram no ícone da música. Em Além da Cúpula do Trovão, Turner mostrou também o seu lado atriz, trazendo carisma e intensidade na interpretação de Anti-Entity. Uma líder implacável, mas carismática, que governa a Cúpula do Trovão. E se você também fica arrepiado só de lembrar, larga aquele like do Trovão. Agora vamos entrar no universo de Mad Max, além da Cúpula do Trovão. O filme se passa em um futuro distópico, onde os recursos são muito escassos e as comunidades tentam sobreviver e pra isso lutam umas contra as outras. Nessa paisagem desolada encontramos Max Rokstensky, um guerreiro solitário em busca de redenção. Max, mais conhecido como Mad Max, é capturado e levado para a Cidade do Trovão, que é comandada por Entity. E Tina Turner entrega uma atuação poderosa como Entity, a líder impiedosa da Cidade do Trovão. Sua presença magnética e voz marcante dão vida a uma personagem complexa e cativante. Entity é uma mulher determinada e corajosa, disposta a fazer tudo para manter o controle da sua comunidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma figura carismática, imponente e impiedosa, capaz de inspirar tanto lealdade como temor. Entity desempenha um papel fundamental na história do filme. Ela busca um lutador implacável para enfrentar o campeão do Trovão, Blaster, em uma batalha até a morte, claro. E aqui nosso Max é escolhido para o desafio. E assim começa sua emocionante saga. Ao longo da trama, Entity revela camadas adicionais de sua personalidade. Ela é uma líder complexa lutando para equilibrar seu desejo de controle com o seu senso de justiça. E a atuação de Tina Turner traz uma profundidade fascinante para a personagem. A interpretação de Tina Turner em Além da Cúpula do Trovão deixou um impacto profundo no legado da franquia Mad Max. Equilibrando hábilmente sua determinação implacável e momentos de vulnerabilidade e humanidade. Sua performance cativante ajudou a solidificar a imagem de Entity, como uma das figuras mais memoráveis do universo de Mad Max. E além de sua atuação, Tina Turner também contribuiu para a trilha sonora do filme. Sua música We Don't Need Another Hero se tornou um dos temas mais icônicos da franquia. A presença de Tina Turner em A Cúpula do Trovão adicionou também uma dimensão extra à história e expandiu o universo de Mad Max. Sua colaboração com o diretor George Miller resultou em uma personagem memorável e uma atuação que é lembrada e admirada até hoje pelos fãs da franquia. E assim chegamos ao fim de nossa análise barra homenagem a Tina Turner em Mad Max, além da Cúpula do Trovão. Sua poderosa atuação e sua colaboração para a trilha sonora do filme certamente deixaram uma marca indelével na história do cinema. Tina faleceu aos 83 anos de idade de causas naturais na sua casa na Suíça, neste ano de 2023. Mas seu legado nos marcará para sempre. E se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo sobre filmes e séries, verifique se você está inscrito no canal e badalhe o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek, até o próximo vídeo!